porque nós estamos correndo perigo com esses maribondos aqui. Eu vou fazer um trabalho aqui de uma sacola e eu acho que eu vou conseguir, com a graça de Deus. Tem que ser bem tranquilo para eles não me vejam, para que vocês me vejam, as coisas vêm em mim. Essas barralhas aqui, as coisas vêm em mim. E é aqui, eu estou perdido. Eu acho que eu vou conseguir. Nunca fiz isso, é a primeira vez que eu vou fazer. Vou contar até três, vou abraçar eles. Um, dois, cinco. Não, não pode ser assim não, peraí. Tem que ficar bem atento aqui. 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 E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Boa!